Olá, meu nome é Eduardo Abraão, sou defensor público geral do estado do Paraná. Você sabia que a defensoria pública pode atuar tanto em favor do acusado quanto em favor da própria vítima? Em situações de processo criminal, na maior parte dos casos, a defensoria pública atua em favor do réu, chamado ali acusado no processo criminal, mas também há uma atuação importante da defensoria pública em outras situações em favor da própria vítima. O principal assunto que a defensoria pública nos dias de hoje acaba atuando em favor da vítima está relacionada à questão da violência doméstica contra a mulher, onde a defensoria atua buscando sempre uma medida de proteção, sempre tentando combater a violência praticada contra a própria mulher. Um grande abraço, ficamos por aqui.